A polícia civil de São Paulo prendeu no fim de semana José Rainha e Luciano de Lima, na cidade de Mirante do Paranapanema. Eles são líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a FNL, uma organização social e política que defende a reforma agrária. A polícia aponta que os dois são acusados de extorquirem donos de propriedades orais. Segundo nota, eles exigiram vantagens financeiras de pelo menos seis vítimas. Já a FNL afirma que as detenções de Rainha e Luciano de Lima têm cunho político e nítida relação com a jornada de ocupações, sendo um ato de retaliação aos lutadores do povo sem terra. A prisão de Rainha, que foi um dos principais líderes do MST no passado, durante a década de 90, traz novamente à tona o debate sobre a reforma agrária e invasões de terras, que vem se intensificando neste começo de governo de Lula, mais precisamente nesse mês. Na semana passada, cerca de 1.700 integrantes do MST ocuparam três fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano Papel e Celulose em três municípios da Bahia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, chegou a afirmar que iria sugerir ao movimento para que negocie soluções com a Suzano. Para discutir esse assunto, eu convido a deputada federal Silvia Uaiampi, do PL do Amapá. Bom dia, deputada. Boa tarde. Aliás, seja muito bem-vinda mais uma vez. E Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Eu vou começar com o deputado Márcio Gerri, que ele é novato aqui, deputada Silvia. A senhora já esteve aqui comigo algumas vezes. Então, vou começar com ele. Bem-vindo. Na opinião do senhor, como é que o governo federal deve intervir em casos de ocupações de terras e como isso vai atingir o governo Lula, hein? Boa tarde. A vocês é um prazer estar aqui nessa conversa tão importante envolvendo aí as ocupações de terras, o governo federal e o MST. Abro um parênteses antes, Luciano, para deixar aqui uns cumprimentos muito especiais nesse mês especial, nessa semana especial, marcado pelo Dia Internacional da Mulher. E a gente acabou de ver uma matéria aí sobre o aumento de casos de feminicídios e é sempre lamentável que tais casos ocorram e aumentem. Então é preciso combater-los muito firmemente. Sobre a questão da pauta em si, em primeiro lugar, que não há nenhuma jornada do MST de ocupação de terras no Brasil no presente momento. Segundo, que há da parte do governo federal respeito absoluto ao direito constitucional à propriedade, mas ao mesmo tempo respeito às demandas e mobilizações de movimentos sociais. Este caso na Bahia é um caso absolutamente isolado. Ele é um caso específico, tem sua própria motivação. Há um interesse já manifestado reciprocamente pela Suzano, que é a empresa, quanto pelo MST, de estabelecer mediados pelo governo federal, pelo ministro Paulo Teixeira, uma mesa para que se possa por fim a esse contencioso. A Suzano precisa cumprir o acordo celebrado para que este problema seja resolvido. A situação só foi ocasionada exatamente pelo descumprimento de um acordo celebrado pela Suzano com o MST. Havendo essa anuência da Suzano em efetuar integralmente um acordo naquilo que lhe concerne, evidentemente que isso será resolvido pela MST. Todos sabemos que é uma instituição que tem uma inserção muito importante no Brasil, lutando sempre pelo direito à terra, política agrícola, tem muita responsabilidade com o país e com suas ações, sempre muito aberto ao diálogo. Deputada Silvia, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Como é que o governo federal deve lidar, então, com essas ocupações agora no início do governo Lula? Isso prejudica o governo de alguma maneira, arranha a imagem do governo de alguma maneira, deputada? Oi. Estou lhe ouvindo, deputada? Sim, deu um pouco de falha no meu áudio, não escutei, você pode reproduzir novamente? Sim, claro, deputada. Boa tarde, boa tarde, claro, deputada. Eu lhe pergunto se essas ocupações agora no início do governo Lula arranham a imagem do governo e como é que o governo deve lidar, na sua opinião, é claro, com essas ocupações. Bom, nós sabemos que isso é um resultado da conivência desse atual governo que por anos esteve atuando no Brasil e que até hoje não resolveu o problema de terras. Nós tivemos agora, já no início desse governo, invasões sendo feitas uma atrás da outra. Veja, quem fala isso para você é justamente uma indígena que percebe esses movimentos. Justo nós que temos problemas e tivemos ao longo da história problemas com a questão de invasão de território. Nós sabemos que o que está sendo gerado agora é um processo de instabilidade para se poder garantir uma ruptura na economia do país. Há uma tentativa de colocar propriedades produtivas em instabilidade econômica. Isso vai gerar ainda mais confronto, isso ainda vai gerar ainda mais fome, brigas ou guerras entre classes sociais e o que nós vemos são discursos contraditórios, porque justamente um grupo que diz e que tenta reformular leis que é contra a CACS, é esse mesmo governo que até agora não se manifestou pela questão do armamento que foi encontrado com esse grupo na invasão de terras, com grupos que se dizem lutar pela integridade e pela legalidade de territórios, mas que fazem confronto armados. Então nós vemos o que com isso tudo? Uma instabilidade jurídica, nós vamos produzir um enfraquecimento da economia porque ninguém mais vai poder produzir, numa forma que nós estamos legalizando a criminalidade. Então aquilo que deve ser justo e certo, que seria a titulação de pessoas, elas estão sendo forçadas por invasões e isso é totalmente ilegal. Deputada, a senhora falou, tivemos no passado, só para eu não perder aqui a vez de perguntá-la sobre isso, tivemos no passado problemas, senhora, como mulher indígena com invasões de terra e agora a gente enfrenta um problema gravíssimo em várias terras indígenas e eu cito aqui para exemplificar a terra Yanomami, invadida por garimpeiros. Ainda no presente, né deputada? Na realidade, esse problema, ele dura por mais de 30, 40 anos. Eu atuei ativamente dentro das aldeias Yanomami, justamente para poder homologar pistas de pouso para que nós pudéssemos levar saúde para essas regiões. E quando eu estive lá, os profissionais de saúde foram bem claros que o processo de trânsito de indígenas venezuelanos estava aumentado desde o momento em que o governo venezuelano liberou a exploração do garimpo naquela região e justamente por ser uma terra homologada de forma contínua, sem respeito às fronteiras, principalmente no caso a fronteira brasileira, o direito de ir e vir ou a exacerbação desse transporte entre as fronteiras justamente aumentou a migração de indígenas venezuelanos para o lado brasileiro. Nós somos o único país que oferece suporte, ajuda e temos políticas públicas para indígenas. Então, aquele povo já ameaçado pelo garimpo ilegal, veja, não estou dizendo que no Brasil não tenha, eu estou dizendo que ele foi aumentado desde o momento em que a Venezuela liberou a exploração nessas regiões e virou uma situação sem controle. Nós já vivemos sobre isso há mais de 30 anos e estão fazendo palco político por algo que já existia. Eu queria ver se essas pessoas que dizem que agora a crise Yanomami, se elas foram para dentro da aldeia, resgatar crianças que estavam sendo assassinadas, no caso do infanticídio. Então, nós atuamos, procuramos atuar para resgatar e salvar crianças e ninguém se manifestou, mas nós também não fizemos palco político disso. É uma crise que dura por mais de 40 anos. Só para a gente, eu fugi aqui um pouco do assunto diante de uma fala sua, mas só para a gente não fugir totalmente do assunto aqui, e é claro também dizer que é palco político, mas a gente viu nesse momento imagens de crianças subnutridas. É uma realidade, a população passando fome. Mas eu vou passar aqui para o deputado agora, com uma outra pergunta, só para a gente não fugir totalmente do assunto que é tema do nosso painel. Deputado, em entrevista à CNN, o ministro Paulo Teixeira explicou que vai haver uma reunião na quarta-feira para discutir um acordo. O ministro disse o seguinte, abre aspas, só haverá diálogo se os dois cederem, fecha aspas. Na sua opinião, qual deve ser o resultado dessa intermediação, deputado? Nós teremos sim, pelo diálogo, um bom resultado de busca desse entendimento, porque as partes são partes responsáveis. Eu sei que é da seriedade do governo federal, do ministro Paulo Teixeira, da disposição do presidente Lula sempre em optar pelo caminho da democracia de maneira sempre respeitosa com as partes. Conheço a empresa Suzano, tem investimentos aqui no Maranhão, e sei também que eles não se furtarão a agora cumprir aquilo que eles não vêm cumprindo. Na medida em que a Suzano sentar-se à mesa para cumprir o que foi acordado, este contencioso será efetivamente resolvido. Repito, não há por parte do MST qualquer jornada de ocupações. O MST não ocupa áreas produtivas. O MST, quando faz, faz a ocupação de áreas improdutivas, busca sempre o entendimento para que haja uma política eficaz de democratização do acesso à terra e de política agrícola para gerar alimentos. O MST, inclusive, é uma entidade que produz muito alimento no nosso país, que tem processos contínuos de produção e de estímulo à produção. Agora, eu não posso deixar também de lamentar apenas uma coisa. Eu esperei, nos vários minutos que a deputada Silvia falou, que ela manifestasse uma indignação com a irresponsabilidade do ex-presidente Bolsonaro com os povos indígenas em nosso país. Com a irresponsabilidade que beira o reconhecimento de uma política genocida com os Yanomamis. É uma atitude absurda a qualquer tipo de cumplicidade com as ações criminosas do ex-presidente Bolsonaro. O mundo inteiro estorrecido hoje olha para o tamanho dessa negligência e o que ela gerou com os povos Yanomamis, mas não apenas com a negligência com os povos indígenas no Brasil, com os quilombolas, com os trabalhadores rurais, enfim, com todos aqueles que hoje novamente são alcançados pelo olhar do governo federal, pelas políticas públicas do governo federal. Nós temos que dar uma assentada, deputada Silvia, nesse debate para que a gente não faça uma ideologização descabida, um debate de pressupostos que não tem conexão com a realidade, uma realidade paralela, que é muito comum de certos agrupamentos sociais minoritários, que são tão paralelos que imaginaram que poderiam invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e dar um golpe à democracia brasileira. É esse mesmo tipo de gente que fez com que houvesse negligência, irresponsabilidade e morte no território Yanomami. Deputado, eu vou lhe dar, é claro, um tempinho para a senhora dar sua resposta ao deputado e logo em seguida eu também quero fazer essa mesma pergunta que acabei de fazer ao deputado em relação a sentar a mesa e dialogar, né, deputada? Bom, eu quero primeiro deixar claro que nós, povos indígenas, sofremos desde 1500 com a política de segregação. Então, acusar um único governo de genocídio é a mais absoluta descortesia ou insensatez do nobre deputado. Até porque significa que não observa o processo histórico desta nação. Justamente porque desde 1500 nós passamos sobre isso. São mais de 30 anos. Por mais de 30 anos nós sofremos com políticas de segregação que nos impede de nos desenvolver economicamente. Vocês ajudaram a nos segregar e nos manter sobre cárcere, impedindo que o nosso povo fosse considerado igual. Para vocês, no ideal imaginário de vocês, eu tenho, assim como os outros povos, de estarmos, nós temos que estar nos segregados, isolados e precisando que alguém nos ajude. Nós temos capacidade para nos desenvolver. Então, por favor, parem de nos segregar e de nos condenar à miséria. Porque é esta política de segregação e abandono que nos deixa cada vez mais vulneráveis. Deputada, quem a senhora... Desculpa, deputada. Quem a senhora trata como vocês? Todos os não indígenas? Não, todos aqueles que querem e acreditam que nós devamos viver em 1500. Isso nos tira a igualdade. Isso nos tira a condição de sermos iguais a todos vocês. Vocês são cidadãos urbanos que tomam banho de água quente, que tomam água gelada, que pedem comida por iFood, e só nós somos obrigados a proteger uma floresta, árvores, para que toda a sociedade no mundo viva em completa harmonia e tranquilidade. Apenas nós pagamos o preço e não podemos ser igual. Nós devemos viver segregados. Não, agora vamos à defesa do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro determinou a homologação de pistas de pouso no país inteiro para que nós pudéssemos levar assistência de saúde e resgatar povos. Estava isso parado há mais de 40 anos e nós não saímos acusando e nem fazendo palco disso. Nós simplesmente fomos lá e realizamos aquilo que deveria ser feito. Então, fazer palco político disso agora, nobre deputado, isso não pode ocorrer. Isso não pode ocorrer. Vamos resolver o problema em vez de ficar colocando fogueirinha. Vamos trabalhar para que o povo seja igual e não para que ele continue segregado, isolado e condenado. Um povo que antes, inclusive, eu vou dizer que existiu um Yanomami que há pouco tempo foi assassinado pelo seu próprio povo porque ele estava querendo plantar, porque ele estava querendo plantar banana, porque ele estava querendo plantar manga dentro do seu próprio território, em suas terras. Por que? Ele não pode fazer isso ou ele é condenado a comer apenas biju e peixe? Apenas cátos? Apenas cogumelão? Ele não podia plantar banana, não podia plantar arroz. Isso é grave? Vocês nos condenam a viver eternamente em 1500? Deputada, eu vou tentar... Desculpa, deputados. Eu vou tentar trazer o debate de novo para as ocupações de movimentos de trabalhadores rurais sem terra. Até porque eu acho injusto. A deputada Silvia tem uma visão um tanto singular sobre a questão indígena que distorce muitos outros especialistas e povos indígenas que a gente recebe aqui na CNN. Então, eu acho justo que a gente tenha o convite, inclusive para outros povos indígenas e outras visões que são bem diferentes da deputada, para que a gente estabeleça esse debate aqui sobre a questão dos povos indígenas. E aí fica um pouco mais completo, porque o tema é complexo. Então, eu vou voltar à questão das ocupações de terra e vou perguntar, deputada, a minha pergunta inicial era se sentar à mesa, dialogar, é uma proposta muito boa, como disse agora o ministro, que vai acontecer uma reunião na próxima quarta-feira. Bom, sentar e dialogar é importante, mas nós vimos que esse diálogo está sendo forçado por uma invasão com homens armados. Então, é difícil encontrar a paz no campo se essas invasões são feitas deste jeito. Agora, como é que a prisão desses dois líderes que nós falamos aqui, da FLN e ativistas pela reforma agrária, pode impactar nas ações de movimentos que atuam em prol da reforma agrária, deputado? São casos bem distintos, é preciso situar. Não há, se quer hoje, relação política, estreita, permanente, os mesmos espaços e fóruns do MST com outro movimento. Repito aquilo que é a expressão absoluta do que está acontecendo agora. Trata-se de um fato isolado, de um fato relativo, é um acordo celebrado pela Suzano com o MST. Esse acordo foi cumprido apenas em parte e é muito simples. Ele precisa ser cumprido integralmente. Então, não há, por conta deste fato isolado, que se voltar a essa tentativa outrora vista em nosso país, aqui e ali, de tentar fazer críticas descabidas a um movimento social que é legítimo, que tem enraizamento na sociedade brasileira, que tem muito trabalho no que diz respeito à conquista de algo essencial, que é o direito à terra, o direito de produzir. Nós temos limites estabelecidos na própria Constituição Federal que o MST, como movimento social, sempre busca preservar e respeitar. Então, é importante a gente colocar essa primazia do debate, da busca de entendimento. Não há nenhuma manifestação, nenhum discurso, nenhuma fala de liderança do MST, neste caso, que é contrário àquilo que eu estou aqui afirmando neste momento, que é a disposição para o diálogo, sim, o reconhecimento da legitimidade, da mediação do Estado brasileiro, através do ministro Paulo Teixeira e de sua equipe, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também da empresa, que precisa se manifestar e cumprir o acordo que foi celebrado. Então, repito um fato, portanto, isolado e isso apenas talvez nos ajude a chamar a atenção mais uma vez, porque é um tema atual ainda, a necessidade de nós termos justiça social no campo brasileiro. Nós temos paz e temos justiça. E nós já gostaríamos de paz e justiça quando nós tivermos assegurado o direito à terra, a capacidade, a possibilidade de produzir o apoio do Estado das políticas públicas para que a gente tenha alcance na educação, na saúde, no saneamento, enfim, para que nós tenhamos, para todos os brasileiros e brasileiras, os mesmos direitos. O MST é um estandarte dessa luta por direitos permanentemente em nosso país. Pois é, deputado, sob a justificativa da justiça social no campo brasileiro, é que alguns grupos fazem as ocupações. Como é que saímos dessa conta, então? Não tem como sair dessa conta, deputado. Essa conta tem resposta na democracia, na Constituição e nas leis, no respeito a elas. E no respeito também ao protagonismo, ao papel fundamental que tem os movimentos sociais. E também encontra um caminho bom no tipo de governo e de governança que você tem. Nós temos hoje, hoje, há dois meses e oito, sete dias, seis dias, um governo que se rege pelo privado da democracia. Um governo que respeita as leis, respeita a Constituição. Um governo que também, ao lado disso, busca instrumentos para impulsionar a economia, o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e associado a isso, o desenvolvimento e a justiça social. É isso que deve nos guiar. E, aliás, é uma das grandes conquistas da Constituição cidadã, de associar a ideia do desenvolvimento com a ideia de justiça social. O presidente Lula não é apenas fruto disso, mas é, além de fruto dessa luta e dessa compreensão, uma pessoa que tem, como presidente da República, como militante social que foi, muita responsabilidade a Constituição desse caminho de paz, de prosperidade, de justiça social em nosso país. Eu acho que esse episódio, ele nos remete a isso também, porque ele volta a pautar intensamente, a partir de um caso isolado, ele volta a pautar um tema nacional, que é o tema da reforma grande da política agrícola. Deputada, no caso das invasões na Bahia, a empresa Suzano garante, então, que as terras ocupadas pelo movimento são produtivas. No entanto, pelo menos no passado, o MST sempre garantiu que as ocupações eram realizadas em terras improdutivas. Diante disso, como é que a senhora avalia essa atuação do MST às últimas, nos dias atuais? Bom, nós sabemos que esses embates e essas justificativas sempre servem para garantir o ilícito. Então, é o que nós estamos vendo. Ilicitamente, um grupo armado tem invadido territórios que não os pertence para poder garantir uma posse de terra e justificar e legalizar esse tipo de movimento significa legalizar o crime no Brasil. Daqui a pouco, todos poderão invadir territórios, casas, propriedades, usurpando, inclusive, o direito à propriedade para garantir acesso ao algo? veja, nós não podemos acreditar ou concordar com o tipo de movimento que tira direito do outro e tenta fazer com que essa usurpação seja de forma armada. Justamente, um governo que hoje quer criminalizar o porte e a posse de armas de pessoas devidamente cadastradas, são os mesmos que não se manifestaram em relação ao porte de arma que estava tendo um fuzil 5.56, uma calibre 12, um calibre 357, ninguém se manifesta isso? Será que deverá ter o pleno rigor como se estava tendo com os CACs agora no Brasil? Isso precisa ser discutido. Desculpa, deputada. Não há a ação entre MST e CACs, deputada. Deputada, tem sim, desde o momento em que esse grupo estava armado. Eles têm licença? Eles têm licença? Deputados, não faz a população armada, isso a senhora está extraindo essa realidade paralelo. Tanto esse tipo de armamento invadir territórios, o senhor não vê nenhum CAC invadir. Deputados, vamos tentar colocar um pouquinho de organização aqui, é importante que vocês debatam sim para a gente tentar entender o que querem dizer, mas é um de cada vez, né? Deputada, a senhora acha que dá para traçar essa linha paralela aí que a senhora acabou de traçar falando das invasões da fábrica da Suzano comparando com invasões de casas, deputada? A senhora não acha isso arriscado? Não, porque é invasão de uma propriedade, independente se é campo, se é uma propriedade entre quatro paredes e se é uma casa, é uma invasão de propriedade. e toda invasão de propriedade sem autorização é crime, não está na forma da lei, ela deve ser penalizada. Agora, deputado, o que o senhor queria falar aí com a deputada? Desculpa, depois a gente tenta dar aí a voz para a deputada rebater. É, porque a deputada, ela puxa, tenta botar um sinal de igualdade entre coisas completamente diferentes. Os CACs, infelizmente, se transformaram, grande parte deles, em laboratórios perigosos de atividades criminosas. Nós estamos vendo aí, não é uma acusação generalizante, não é para todos, mas houve muita deturpação dessa expansão e essa facilitação do acesso às armas. Temos visto tragédias, infelizmente, se repetindo no Brasil por conta dessa situação em que chegamos. Então, não há termo de comparação. Eu peço, assim, que a deputada com muita serenidade, debata sobre o papel que tem os movimentos sociais em nosso país. O MST não faz a ocupação armada, essa informação é improcedente, ela é inverídica, o MST age dentro da normalidade democrática, o movimento social aqui e ali é possível que tenha um outro mais acirrado, mas isso não é da natureza, da atuação de uma entidade democrática como é o MST como são as entidades dos movimentos sociais em nosso país. E também, do mesmo modo que eu não generalizo a questão dos CACs, não é correto que a deputada generalize essa questão da ocupação na Bahia, desse caso episódico que está em via de ser pelo diálogo resolvido, equacionado. Repetindo aqui para os que nos assistem, foi celebrado um acordo, algumas empresas cumpriram, a Suzano cumpriu em parte e falta a Suzano cumprir a outra parte e aí estamos de bem. Não há nenhuma jornada deputada de ocupação do MST neste momento no Brasil em território algum. O que há no MST hoje é muita produção, é muito trabalho, muita organização da classe trabalhadora para produzir, para gerar a produção de alimentos. Eu participei muito como ouvido semana passada no Palácio do Planalto do ato de Recriação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de nosso país. Vejam só, o governo anterior no seu primeiro dia de gestão extinguiu o Conselho. Um absurdo, o presidente Lula recriou, reinstituiu o Conselho e anunciou, vamos ativar as forças produtivas da cadeia de alimentos para a gente debelar a fome. O MST, deputado, é parte fundamental da luta contra a fome e por justiça social no Brasil. Deputada, por favor, ao seu tempo. Bom, primeiro, os CACs, nobre deputado, não são um laboratório da criminalidade e eu vou falar por experiência própria. Domina quem domina. Nós, povos indígenas, só fomos subjugados ao longo da história porque não dominávamos a principal tecnologia da época, a pólvora, a arma de fogo. E nós fomos dominados por essa civilização, por esse grupo que habitou e habita este território. então dizer para o povo brasileiro ou para os CACs que eles não podem se defender ou defender a sua propriedade, isso sim é uma loucura. Até porque se nós enfraquecemos as nossas forças de segurança como vocês querem desarmar as nossas forças de segurança, é justamente submeter não só a nossa população mas o país inteiro à criminalidade. vocês não estão falando em desarmar CACs, pessoas devidamente registradas, estão fragilizando as forças de segurança mas batem palma para bandidos armados em favelas, protegem bandidos armados em favelas, fazem com que eles tenham visitas íntimas mas negam por exemplo a pessoas o direito à liberdade, mas são bandidos, estupradores, traficantes, latrocidas que têm direito à liberdade e saem para praticar novos crimes mas os CACs é que são um laboratório da criminalidade como o senhor disse? Então antes de arguir sobre isso vamos refletir sobre o que falamos. Eu disse fazendo a ressalva de que não generalizava, eu não faço afirmações generalizadas. Mas o senhor generalizou nobre deputado. Eu fui muito claro explícito disse não faça generalizações sobre isso nós precisamos reinstituir a cultura da paz deputada e não a cultura da violência do ódio da intolerância as armas precisam estar nos lugares devidos corretos precisam estar nas mãos das forças de segurança sobretudo eu quero convidar a senhora para essa semana agora assistir a entrega por exemplo do presidente Lula de 270 viaturas para reforçar as patrulhas Maria da Penha e as delegacias da mulher se some a isso vamos combater o feminicídio do nosso país agora esta semana no dia da mulher dia 8 haverá essa atividade comandada pelo presidente Lula e pelo ministro Flávio Dino em meio a outras tantas iniciativas importantes nesse momento nós temos também dentro do congresso nacional leis importantes que nós vamos votar esta semana eu volto ao tema enunciando dessa história dos CAC só para repetir que tal como não aceito que se generalize a questão do MST eu também não faço analisação com os CAC apenas lamento que parte deles tenha se degenerado para outros fins que não aqueles que lhe deram razão de existência é só deixar uma coisa muito explícita aqui para o nosso telespectador para não ficar confuso os CAC não tem desarmar os CAC não tem a ver com desarmar as forças de segurança isso é muito importante para não ficar confuso aqui para o nosso telespectador ô deputada a senhora acha voltando ao tema mais uma vez já vi que a gente foge dele toda hora a senhora acha que as ocupações de terra podem aumentar agora no governo de Luiz Inácio Lula da Silva por quê? Bom não só podem como estão aumentando né se existe um grupo que fomenta demais e que apoia movimentos como o MST é o governo Lula então obviamente nós teremos que cuidar mais das nossas propriedades porque com certeza elas poderão ser invadidas Deputado a mesma pergunta o senhor acha que as ocupações tendem a aumentar agora no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por quê? Acho que o governo democrático ele não abafa não sufoca as legítimas manifestações de seu povo isso é um exercício não viés autoritário de respeitar o protagonismo do povo na reivindicação dos direitos que tem e que não são garantidos o governo nenhum opera milagres o governo Lula começou há dois meses e seis há dois meses e seis dias está fazendo um trabalho imenso para reparar a absoluta inação para dizer o mínimo do governo anterior um governo que desarmou o papel do Estado brasileiro desarmou aquelas instituições que levam políticas públicas para a ponta desidratou políticas públicas fundamentais desidratou de orçamento enfim fez cumprir uma agenda muito ruim para garantir direitos para o nosso povo não haverá o acirramento não haverá um aumento desenfreado de ocupações não há em nenhum lugar essa possibilidade que a deputada coloca de que haverá invasões de propriedade não há isso o que há é um esforço responsável cidadão fraterno generoso de fazer com que as políticas públicas cheguem a todos os brasileiros e brasileiras esse é o esforço da hora presente essa é a energia que está sendo despedida por toda a equipe do presidente Lula e esse diálogo vai ser feito aparece em uma demanda social terá que ser posta a mesa para o diálogo e não para a repressão a priori ah não pode haver manifestação social não pode haver de jeito nenhum o governo foi eleito exatamente para dar também vazão ao sentimento e a voz dos setores organizados da sociedade agora a expectativa de que haja uma escalada de ocupações isso não procede isso não está na agenda dos movimentos está na agenda dos movimentos consolidar ocupações já existentes avançar com política agrícola retomar um plano de investimento de apoio ao desenvolvimento do campo brasileiro fazer como se faz agora uma 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 reconexão do estado brasileiro com os povos indígenas quero parabenizar o presidente Lula pela criação do ministério do que é dirigido por uma conterrânea amiga minha Sonia Guajajara que hoje inclusive é aniversariante do dia um grande abraço para a Sonia Guajajara e nós temos portanto um conjunto de ações um combo gigantesco de ações que fazem que não haja essa expectativa perspectiva de acirramento de conflitos sociais nós vamos ter momento de paz de muita esperança e de muita união do Brasil para que a gente possa retomar um caminho de desenvolvimento nacional com inclusão com justiça social com desenvolvimento efetivo do nosso país que é tão grande e que tem tantas potencialidades a serem exploradas e a classe trabalhadora e o povo camponês e as populações indígenas e os quilombolas todos temos um papel importante com muitos déficits de direitos e nós temos que avançar para alcançá-los e se alcança também tendo luta social respeitando a democracia os marcos constitucionais as leis respeitando portanto o Estado democrático olha eu queria falar com a deputada ainda embora o governo esteja intermediando o deputado as negociações existem algumas cobranças para que o presidente Lula se manifeste sobre o assunto na sua opinião o presidente Lula deve vir a público falar sobre essas primeiras ocupações de terras que já estão ocorrendo na gestão dele sim ele deve até porque o governo anterior distribuiu mais de 158 mil títulos de terra justamente com o pai da doação de terras que seria o presidente Lula porque ele não se manifestou em relação a uma invasão é dessa forma que ele quer regir o país alimentando invasões ou permanecendo em silêncio óbvio vamos ver se ele terá coragem de sacrificar ou de colocar o dedo na ferida em relação a um membro do MST que invadiu um território armado tentando forçar um diálogo que não vai acontecer justamente porque ele aconteceu de uma forma armada deputado a sua opinião presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria se manifestar publicamente sobre esse tema creio que a esse momento a essa altura não o ministro Paulo Teixeira fala em nome do presidente Lula o presidente Lula está em tarefas gigantescas a cumprir repito este é um caso isolado não é um caso generalizado fosse uma jornada de ocupações no Brasil inteiro aí sim o presidente teria claro que se manifestar não o problema está equacionado é um fato isolado é um fato que tem uma motivação conhecida clara reconhecida até pelas partes a Suzano nunca disse que não fez o acordo e a Suzano também não está se negando a bem da verdade assentar-se à mesa agora na quarta-feira para que possa enfim mediado pelo ministro Paulo Teixeira resolver esse problema de uma ocupação isolada não há nenhuma jornada de ocupações de terras pelo MST em nosso país no momento não há deputada pode ficar tranquila que não há o que há é essa disposição de resolver esse problema que está lá num acordo que foi feito e que não foi cumprido eu vou dar mais uns segundinhos para a deputada Silvia e depois a gente encerra então esse painel até porque a deputada comunica também com os gestos e a deputada já está fazendo ali o gesto de que não concordo então vou dar esses segundinhos e porque ela também é mais concisa deputado nas respostas dela então vou dar esses segundinhos para a deputada imagina deputado não tem problema aqui a minha função é mediar e tentar dar esse equilíbrio para vocês deputada é apenas uma observação então se a Suzano não se opôs em sentar para o diálogo qual a motivação desta invasão armada não foi armada foi foi e o Zé Rainha foi preso com o que com flores não confunda o Zé Rainha foi preso com flores o Zé Rainha não deputado é outra ocupação trata o Zé Rainha trata-se trata-se de outra ocupação Zé Rainha aqui em São Paulo no Pontal do Paraná então são outras invasões outras e outras invasões isso deputada são diferentes temas diferentes olha a gente invasões invasões de terras sim deputada são são tá certo deputada eu conversei então agradeço aqui aos dois que estiveram nesse painel deputada tem que voltar aqui para a gente falar sobre a questão indígena eu acho que também ganhou muita força aqui nesse dia hoje de discussão e com claro outra pessoa que possa falar também sobre questões indígenas já fica o convite então deputado também Márcio Gerri obrigada por estar aqui nessa estreia nós conversamos com a deputada federal Silvia Uaiampi do PL do Amapá que já esteve aqui outras vezes deputado Márcio Gerri do PC do B do Maranhão muito obrigada aos dois por participarem desse painel Márcio Gerri Márcio Gerri